O Tempo de Louvor Vamos todos juntos, cantemos ao Senhor Toque, cante, sem se preocupar Ofereça ao Criador sua vida no altar Toque, cante, sem se preocupar Ofereça ao Criador sua vida no altar O Tempo de Louvor Jesus Cristo Pelo amor Pela paz Obrigado, Senhor Pela vida Obrigado, Senhor Pela salvação Jesus Cristo Obrigado, Senhor Jesus Cristo Pela vida Jesus Cristo Obrigado, Senhor Pela vida Pela vida Pela vida Pela vida Pela vida Pela vida Pela vida